Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado ouvinte, iniciemos nossa manhã de domingo, invocando a Santíssima Trindade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é um dia bonito. Além de domingo, nós temos também que recordar São Francisco de Assis, o santo da natureza, que soube muito bem contemplar a obra criada como caminho para compreender a grandeza do Criador. Nos nossos dias, nós temos acompanhado toda uma tendência no mundo de idolatria, de adoração da natureza em detrimento do Criador. Fala-se muito da natureza, da ecologia, da necessidade que nós temos no empenho de cuidar desta criação, mas se fala tão pouco do Criador. Devemos, sim, cuidar da criação, mas devemos ser também educados como cristãos naquela linha de Santo Tomás de Aquino, para que, para que tenhamos a compreensão e a obra criada que nós contemplamos, a beleza da obra da criação, tanto da terra quanto do universo, tudo deve nos direcionar para o Criador. Esta atitude de nos acendermos das realidades terrestres, criadas, que nós podemos contemplar com os nossos sentidos, para melhor entrarmos no coração do Criador, o Pai Eterno. O domingo é um dia bonito, porque nós recordamos o poder da ressurreição de Jesus, a sua incidência sobre toda a criação, que gemia como em dores de parto, mas agora foi libertada pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós cristãos, a obra da criação ganha sentido e profundidade a partir do mistério do ressuscitado. Ele vive entre nós. Cristo está vivo entre nós. Todo o nosso olhar deve ter como foco a realidade cristificada, pois o poder da ressurreição do nosso Deus em Cristo alcançou toda a obra da criação, desde a micro-realidade do átomo até toda a grandeza completa da criação. Tudo foi alcançado pelo poder da sinergia da ressurreição de Jesus. E o domingo nos desperta para celebrarmos esse grande mistério da nova criação inaugurada em Jesus. E isso nós o fazemos através do altar da Eucaristia, onde a entrega de Cristo, do seu corpo e do seu sangue, ao Pai, presente nas espécies eucarísticas do pão e do vinho, faz a grande memória atualizada deste mistério. O mistério de Cristo, atualizado na nossa vida pelo mistério da Eucaristia, perpetua entre nós. Daí, a gente poder contemplar a singeleza de São Francisco de Assis, que na sua pobreza, na sua radicalidade profunda, soube acolher na alma, no seu coração, estes mistérios, estas grandezas, que fustigaram-no a deixar tudo do mundo para ser todo de Deus. Como São Francisco de Assis nos ensina, como o seu exemplo, a sua pessoa, a sua obra, o seu testemunho, nos ensina esse caminho da paz, esse caminho da harmonia nossa com a criatura de Deus, que nos ajuda a entender melhor o amor de Deus. Nós estamos celebrando este mistério. Hoje é domingo, prezado ouvinte, e nós vamos com toda a alegria do nosso coração até o altar de Deus, até o Senhor, para contemplar o mistério da grandeza de Deus na pobreza do Cristo, que fustigou São Francisco também a viver a pobreza, pois é a partir da humildade, é a partir da simplicidade, que nós nos ascendemos à grandeza do Criador. Como é bom ser cristão, como é bom poder levantar neste dia do nosso sono, despertar-nos do nosso repouso para buscar este grande repouso eucarístico que é celebrado na nossa igreja. Ouvir a palavra, essa palavra que se torna pão-alimento para a nossa alma cansada, fadigada neste mundo tão estranho que estamos a viver. Vamos escutar um trechinho do Evangelho de hoje e ficarmos cheios desta palavra que nos cura, que nos liberta, que nos faz livres. O Evangelho da Missa de hoje deste domingo é Mateus 21, 23 a 43. No final do texto, há um versículo que Jesus diz assim, Em verdade vos digo, vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui o Senhor Jesus está falando ao coração dos seus ouvintes e dando uma espetada no coração dos fariseus, dos judeus que o rejeitaram. E não acolheram a sua mensagem. Rejeitaram a pedra angular, essa pedra que dá a sustentação de todo o edifício. Ela foi jogada fora. Ela não foi aceita. Então Jesus, que é a pedra angular, ele foi esquecido, rejeitado por aqueles para quem ele veio. Hoje nós escutamos muito os noticiários, não da grande mídia, porque esta é ateia, materialista, é inimiga de Deus, inimiga da verdade. Mas através das mídias simples, corriqueiras, alternativas, a gente escuta muitas notícias de perseguição aos cristãos. Na verdade, quando se persegue os cristãos, está sendo perseguido o próprio Cristo, porque o cristão é aquela pessoa que tem na sua vida o sinal de Cristo. Então esta cristofobia, esse ódio esse ódio a Jesus que se manifesta através da perseguição, da morte dos cristãos, como em tantos lugares, inclusive na China, onde o cristianismo é perseguido, onde os cristãos são levados aos campos de concentração e a tantos sofrimentos, e em tantos outros lugares, há sempre ativa uma cristofobia, uma perseguição tremenda a nosso Senhor. Sempre foi assim. E até a volta de Cristo nós vamos contemplar sempre esta pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. que na nossa vida jamais rejeitemos Jesus. Que Ele seja a pedra angular da nossa vida, da nossa família, da nossa nação, de todos os nossos trabalhos. Cristo reina, Cristo vence, Cristo impera. Tenhamos isso no coração e o nosso domingo será profundamente abençoado. Pai Santo, Deus de amor, olhai pelo ouvinte deste programa, pela sua família. Toca, Senhor, o coração dos doentes, dos que padecem as consequências desta peste chinesa que se abateu sobre o mundo. Enche-nos, Senhor, de coragem santa para enfrentarmos todas as adversidades. Fica conosco, Senhor. Toca o nosso coração o esplendor do vosso amor, da vossa glória e da vossa bondade. Levanta o ânimo dos que estão tristes e desanimados, deprimidos e sofridos com as consequências da vida. Deus de amor, dai-nos a simplicidade, a profundeza, a humildade de São Francisco de Assis e que sejamos grandes na fé hoje e sempre. Amém. Deus esteja atrás de ti para te conduzir à tua frente para te guiar sobre ti e para te santificar. Pela intercessão de São Francisco de Assis, venha sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus animais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. que todos tenham um domingo muito abençoado, cheio de Deus e com a presença da Eucaristia em suas vidas. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Toma 警� ouviu orientado april e fiz ouviu 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 e m et